Mosh Mosh Mina, eu sou Willow e hoje eu pretendo fazer um vídeo especial falando sobre a banda Flow mas não é detalhes sobre a banda, eu tô pretendendo falar somente sobre as aberturas da banda de 2004 até 2018. Existe uma coisa chamada direitos autorais, por isso eu não vou poder colocar a música inteira vou colocar um trechinho pequenininho, mas é só pra você ficar sabendo quais são as músicas que tem da banda nas aberturas, valeu? Então, roda a vinheta! Então vamos lá, vamos começar. Primeiro temos a abertura que todo otaku conhece, todo otaku que gosta de Naruto conhece. Você já deve saber qual é, né? No ano de 2005, a banda fez a primeira abertura do anime Eureka Seven. A música é Days E também no ano de 2005, a banda fez a abertura do jogo de Playstation 2 de Eureka Seven. A música é Realize No ano de 2006, a banda fez uma música que eu amo Remember A sétima abertura de Naruto No ano de 2006, a banda fez a primeira abertura do anime Cold Giz Color No ano de 2008, a banda fez a abertura de Persona Trinity Soul, com a música World of the Voice E no ano de 2008, a banda voltou a fazer a abertura de Cold Giz Layload of the Rebellion R2, com a música World End Em 2009, a banda fez um remake que existiu remasterizando a saga de Naruto, chamado Naruto Shonen Ren. Eles fizeram a segunda abertura chamada Summer Freak E em 2009, eles fizeram a abertura de um anime que infelizmente muitas pessoas não conhecem Chamado Hero Man Esse anime foi feito nada mais nada menos pelo Stan Lee Em 2011, eles fizeram a terceira abertura de Beelzebub Eu acho que é assim que fala Beelzebub Eu falo Beelzebu mesmo Eles fizeram a terceira abertura chamada Hei Em 2011, eles fizeram a abertura de um álbum no Japão muito famoso chamado Anime Best Eles fizeram a versão da música maravilhosa de Rony Kenshin de Junjou Nakanjou Eu amo Em 2012, eles fizeram a segunda abertura de Eureka 7, voltando para as origens Com a música Brave Blue Em 2013, eles fizeram a música do trailer Dragon Ball A Batalha dos Deuses Com a música Hero, Kibou no Uta Em 2014, eles fizeram a segunda abertura, volume 2, de Samurai Flamenco Ai, 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 mi utarete, bye, bye, bye Em 2014, eles fizeram a sua primeira parceria no encerramento de Nanatsu no Taizai com Grand Rodeo Com a música Seven Em 2015, eles voltaram as origens para fazer Naruto Shippuden Fazendo o encerramento de Niji no Sora Em 2016, eles fizeram a abertura de Durarara X2 Acho que é assim que se fala A abertura Stepping Out Em 2016, eles fizeram a abertura do anime muito difícil que eu nunca ouvi falar na minha vida Tales of Zestiria DX Do anime Stereo Rock Do anime Tales of Zestiria Nossa! Do anime Tales... Do anime Tales of Zestiria DX Acertei! Com a abertura Kaze no Uta Em 2016, eles fizeram a abertura desse mesmo jogo super difícil com um nome muito complicado que eu nunca ouvi falar Com um nome diferente Tales of Berseria É outro nome, mas é provavelmente do mesmo anime Só que versão de jogo pra Playstation, Xbox e Playstation 4 Com a música Burn Ai meu Deus, meu coração Em 2017, eles voltaram a fazer a abertura do Tales of Zestiria Ai meu Deus, do anime Tales of Zestiria DX Second Season A segunda temporada do Tales of Zestiria DX Eles fizeram um encerramento com a música Innocence Em 2018, eles fizeram novamente uma parceria com o Grand Rodeo Fizeram a abertura de Nanatsu no Taizai e Mashimi no Fukato Com a música Rolling Em 2013, eles fizeram uma homenagem a Dragon Ball Super Com um remake da música Shalá Rechalá Bem, esse foi mais um vídeo do canal Mochi Mochi Se vocês gostarem, eu tô pretendendo fazer um vídeo sobre as bandas mais famosas Assim como eu fiz de Flow, eu pretendo fazer de Orange Hand As músicas que costumam vir nas aberturas Assim que a gente fala assim Pô, eu já ouvia falar dessa banda e tal Então, esse foi mais um vídeo Se você gostou, dá aquele like Comenta lá embaixo E até a próxima Tchau 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 Tchau